Você já deve ter visto alguma notícia de um atropelamento onde o animal foi deixado para trás sem socorro, o que é pior. Geralmente não acontece nada com o motorista que foge. Mas uma linha em Itapetininga vai mudar essa história, viu? Vamos conferir. As imagens são fortes. Esse cachorro é atropelado por um carro em Itapetininga. O motorista segue como se nada tivesse acontecido. Flagrantes assim têm sido comuns na cidade. A Letícia foi mais uma vítima. Ela perdeu o movimento das pernas traseiras depois de ser atropelada por um ônibus em dezembro. O condutor também não socorreu. Para tentar mudar essa realidade, Itapetininga tem agora uma nova lei. Aumentaram muito os atropelamentos com a omissão de socorro. Então as ONGs ficaram sobrecarregadas. A lei veio para responsabilizar esses motoristas que não dão o suporte para esse animal que foi atropelado. As ONGs que fazem o resgate recebem diversas ligações e imagens sobre animais atropelados pela cidade. A ideia da lei é também gerar conscientização. A UIPA auxilia, ajuda no que pode, né? Porque também tudo é limitado. Essa lei veio para auxiliar bastante, né? Para a pessoa ficar mais atenta, porque quando mexe com o bolso, aí já apela, né? Quem presenciar o atropelamento de um animal também pode ajudar registrando provas, como fotos, vídeos ou anotar a placa do veículo se o condutor não prestar socorro. Isso vai ajudar a identificar e penalizar o responsável. A pessoa vai sofrer uma multa, ela vai ser multada no valor de mil reais, tá? E se ela se fazer um atropelamento com omissão de socorro, no mesmo ano ela será cobrada o valor em dobro, porque entra como reincidência. A lei também prevê que até 50% do valor arrecadado com as multas pode ser repassado para organizações protetoras de animais. A Letícia hoje está bem e ainda recebe os cuidados aqui na ONG, mas novos casos assim podem ser evitados. Em um atropelamento, o socorro rápido é muito importante para salvar o animal. Você prestar o socorro imediato, você pode dar uma chance de salvar a vida dele. Agora você deixando ali, você deixa a mínima chance de vida. Essa lei vai vir para auxiliar bastante, né? De uma forma ou outra, fazer cidadãos mais conscientes. Com certeza, e que essa lei seja seguida para tantas outras cidades, porque ela é realmente muito importante.